O Certificado Internacional Duplo Inglês e Mercado de Trabalho permite que jovens profissionais ganhem influência no idioma e conheçam as tendências do mercado de trabalho mundial através de aulas, visitas a empresas e palestras com profissionais canadenses. O objetivo do programa é capacitar os participantes para que possam atuar dentro de empresas brasileiras como facilitadores de relações internacionais. Para isso, são oferecidas aulas intensivas de inglês e oficinas e palestras sobre o mercado de trabalho norte-americano. É muito legal, achei bem interessante, dá para pegar umas ideias legais. Quem sabe a gente não ache alguma coisa aqui no Canadá para levar para o Brasil. É muito bom, superou minhas expectativas. É uma experiência muito legal, para a gente levar as mesmas coisas daqui do Canadá para o Brasil. É o que fez da nota, é como isso tem. As palestras estão sendo super interessantes, com profissionais de altíssimo gabarito. Então isso representa para os participantes a oportunidade de ter contato com profissionais que em outra situação eles jamais teriam. Então o valor disso é muito grande para o jovem poder levar para o Brasil e aplicar nas empresas que eles vão estar trabalhando no futuro. Número um, você tem que ver como os negócios canadenses estão lutando aqui. E, mais importante, você pode aprender sobre ideias inovativas que estão vindo aqui e poder aplicá-las em casa no Brasil. Visitas a empresas complementam a programação e oferecem uma visão do mundo corporativo norte-americano. As palestras possibilitam o diálogo com executivos canadenses e formadores de opinião. Porque o Toronto é uma cidade tão diversa, você tem a oportunidade de encontrar muitas culturas em um lugar realmente. Quando gente brasileira aprende como é o mundo lá fora, quando gente brasileira se qualifica melhor para viver nesse mundo lá fora, eles não só estão se apetrechando para entrar dentro de um mercado internacional de trabalho, não só estão se apetrechando para fazer parte desse esforço de internacionalização da economia brasileira, mas eles estão também e principalmente se tornando cidadãos cada vez mais úteis para o esforço brasileiro no sentido do crescimento sustentável. Não é uma cidade melhor para vir e fazer essa experiência. O que você pode ganhar é milho atrás de só sentar e ficar em casa. O que você pode ganhar é milho atrás de só sentar e ficar em casa.